Olá, meus que falam, cantor Zé dos Fortaleza, gostaria de desejar um feliz 2018 a minha amiga Kelly Azar, grande apresentadora do programa que tem em Paranuá, da FM e também apresentadora da TVN, a todos da TVN, um feliz 2018, sucesso para todos e agora em março eu vou estar aí com a minha agenda de show em Brasília eu vou estar presente junto com todos vocês aí, fazendo a matéria do cantor Zé dos Fortaleza aí na TVN Brasil, Zé dos Fortaleza, convido a minha amiga Kelly Kelly, tudo de bom sucesso, compartilho com o seu programa sensacional, audiência total a todos vocês que ligam, participam, o nosso muito sincero abraço do cantor Zé dos Fortaleza ao vivo Alô Kelly, e a toda a produção, obrigado pela força, feliz 2018, cantor Zé dos Fortaleza, ao vivo